E para falar sobre os 60 anos da primeira turma de Geografia, o Por Dentro do Campus recebe agora o professor Celso Locatel, que é chefe do departamento. Muito obrigada por ter vindo, professor Celso. Eu que agradeço. 60 anos, muita história, né? Qual é o balanço que a gente pode fazer desses 60 anos do curso de Geografia? Bom, são 60 anos de história, um pouco mais antigo do que a existência da própria UFRN, que foi criada em 1958. O curso de Geografia foi autorizado por decreto do presidente Juscelino Kubitschek em 1956 e a primeira turma começa a funcionar em 1957, com o ingresso inicial de 13 alunos. E a partir daí, de 1957 até 2017, não existem registros, né? Porque os registros iniciais não foram preservados, mas calculamos que tenha passado por aqui aproximadamente entre 2.300 a 2.500 pessoas formadas pelo departamento de Geografia. E isso tanto nível de graduação, bacharelado e licenciatura, como também em nível de pós-graduação, após a criação do programa de pós-graduação em Geografia. E mais recentemente, há dois anos, que foi criado o programa de pós-graduação em Geografia profissional, com ênfase no ensino de Geografia, que é o Geoprof. Então, aí, entre mestrando os doutorados, mestrados, doutorados, bachareis e licenciados, são aproximadamente 2.500 pessoas formadas, né? A partir desse curso que teve origem lá em 1957. Professor, e o que é que esses 2.500 profissionais trouxeram de contribuição para o departamento? A gente sabe que alguns nomes importantes para o curso passaram por aqui, né? Saíram daqui, na verdade. Bom, a maior contribuição que eu acho que tem do departamento é a formação, inicialmente, de pessoal para o ensino básico, os licenciados. Mas também, dos bachareis, existe um grande número de bachareis que foram formados por aqui, que estão inseridos, principalmente, na administração pública direta e indireta. Assim como em empresas de consultoria, na área ambiental, na área de planejamento. E os formados, né? Em nível de pós-graduação, mestrandos e doutorandos, nós temos, eu não tenho os dados precisos, mas é um grande número de alunos que estão inseridos em universidades públicas, tanto na própria UFRN, né? Como também em outras universidades, em outras universidades federais, principalmente no Nordeste brasileiro, como também em estaduais. Vários ex-alunos estão, por exemplo, na UERN. E aí, o maior ingresso que se tem de alunos formados no mestrado e no doutorado é no Instituto Federal, que só aqui no Rio Grande do Norte são 18 professores dos IEFs que foram formados aqui, né? Então, tem uma abrangência muito grande no mercado de trabalho, né? Na formação de pessoal qualificado em vários níveis, inseridos em diversos campos de trabalho. Verdade, professor. E em termos de pesquisa, quais pontos a gente poderia destacar nesses 60 anos de curso? Olha, a pesquisa vem se consolidando, né? Dentro, a pesquisa em geografia, ela vem se consolidando. Existe uma produção bastante significativa durante todo esse período, quando você faz um levantamento bibliográfico, né? É de trabalhos que foram, livros e artigos publicados por professores que passaram pelo departamento e que ainda estão no departamento. É um número bastante expressivo. No entanto, eu acho que um dos elementos que comprova a consolidação da produção científica é o fato de agora, da última avaliação CAPES, né? Que saiu agora em setembro, o programa de pós-graduação e pesquisa em geografia foi avaliado com nota 5, né? Ou seja, trata-se de um programa consolidado. E a consolidação de um programa de pós-graduação só se dá a partir da consolidação da pesquisa, né? Porque não existe pós-graduação sem pesquisa. Professor, a gente falou de ensino, de pesquisa, mas e a extensão? A gente sabe que muitos estudantes participam de programas de extensão, né? Parte da formação passa por ali. Quais são os destaques que a gente pode fazer em relação a essa área? Olha, na extensão, o departamento de geografia tem uma tradição, né? Eu acho que é importante, nesse momento da comemoração dos 60 anos, é lembrar do projeto Pé na Trilha, né? Que foi idealizado pelo professor Edilson de Carvalho, que foi a inspiração para o programa, né? Que é mantido pela UFRN até hoje, que é o projeto Trilhas Pautiguares, né? Então, de um projeto de extensão da geografia, inspirou a criação de um programa institucional que é mantido aí já há, eu não sei exatamente, mas aproximadamente duas décadas já de execução desse projeto Pé na Trilhas. Além disso, nós temos vários projetos que vêm sendo desenvolvidos. Eu coordenei um com financiamento da FINEP, com o envolvimento da Universidade Federal do Semiárido, a Estadual do Rio Grande do Norte e a Empane, para o desenvolvimento de tecnologias sociais em comunidades rurais. Nós trabalhamos com 29 comunidades desenvolvendo, tanto fortalecendo o empreendimento de economia solidária, como também desenvolvendo tecnologias sociais, né? E agora, atualmente, tem um projeto de pesquisa e extensão, que é extremamente importante no contexto do Rio Grande do Norte, que é coordenado pelo professor Aldo Dantas, né? Que envolve a capacitação e o acompanhamento e elaboração do plano municipal de saneamento básico de 86 municípios do estado. Esse projeto é financiado pela FINEP a partir de uma TED, de um termo de descentralização de recursos do Ministério, especificamente dos recursos da FUNASA, para a UFRN, para poder financiar esse projeto. Professor, o tempo é curtinho aqui. Eu agradeço por todas as suas informações. O presidente do campus conversou com o professor Celso Locatel. A gente deseja mais 60 anos aí ao curso. Sucesso! Muito obrigada pelas suas informações e através dessa entrevista que a gente consegue ver a aplicação, né? De tudo que foi estudado, de tudo que foi pesquisado no departamento. Sucesso! Obrigado! É importante colocar que a geografia é uma acidência aplicada. Ela tem muito a contribuir com a sociedade potiguar em vários campos, né? Da gestão pública, do planejamento e do desenvolvimento social. Então, eu acho que é muito pertinente, no momento com esses 60 anos, né? Se registrar isso dessa forma. Obrigado! A gente agradece!